Eu sempre acreditei que o service é uma conveniência para o nosso cliente. As pessoas antes só se preocupavam com o valor, valor, valor na hora da compra. Hoje elas se preocupam muito com esse serviço de pós-venda. Esse é um diferencial que nós sempre falamos. Eu espero que o nosso cliente usufrua de toda essa estrutura de pós-venda que nós estamos agora com esse novo investimento para cuidar, porque nós estamos preparados com uma equipe treinada, preparada para garantir o investimento dele e garantir a integridade dos produtos por muitos anos. E zelar, na verdade zelar pelo patrimônio dele. Transcrição e Legendas Pedro Negri